Olá, seres de luz, muito bem-vindos ao meu canal Ciganinha do Oriente Oficial. Para você que é novo, se inscreve, deixa o like e compartilha, tá? Bom, meu nome é Ana, as minhas redes sociais é arroba Ciganinha do Oriente Oficial para o Instagram e Facebook, tá bom? Bom, informações de consultas é pelo message ou direct, tá? Lá no Instagram ou pelo e-mail arroba, não, me lembro, desculpa, Ciganinha do Oriente Oficial, gente, desculpa, Ciganinha do Oriente 7 arroba gmail.com, tá bom? Bom, não deixa de se inscrever, não deixa de ativar o sininho para você receber as notificações de quando tem vídeo novo, tá? Sugestões são sempre muito bem-vindas, críticas construtivas, tá bom? E deixa aí nos comentários o que você está achando dos vídeos. Então vamos lá. Primeiro montinho aqui, essa tiragem é para a energia para o final de semana no amor, tá? Vamos ver qual é a mensagem da energia para o final de semana no amor. Então, primeiro montinho, vassourinha de bruxa. Segundo montinho, pedrinha da estrela. Terceiro montinho, turmalina negra. Façam a oração de vocês, pensem na pessoa amada, traga ela para a mesa de jogo, tá? A energia dela, peça licença ao anjo de guarda dela para trazer o amor de vocês para cá, para que o universo, as cartas e os ciganos deem para vocês a resposta, né? A melhor resposta, tá bom? Então, primeiro montinho, vassourinha de bruxa. Segundo montinho, pedra do sol. E terceiro montinho, turmalina negra. Eu vou tirar os montinhos aqui para que a gente possa fazer a tiragem, tá? Com calma. Então, vamos lá. Primeiro montinho, turmalina negra. Isso aqui é o conselho de Oxo. Vamos ver o que a espiritualidade vem falando, né? Aqui em relação ao conselho para o final de semana no amor, tá? Então, aqui me fala, eu sinto aqui a energia de algumas pessoas buscando a solução, né? Para reencontrar esse amor aí, essa pessoa aí que você está convivendo, né? Eu sinto alguém aqui que escolheu esse montinho separado, buscando solução, buscando entender, né? O porquê de tanta dificuldade. Aqui, para algumas pessoas, eu vejo que aconteceu um corte. Então, essa pessoa, né? Que escolheu um montinho, aconteceu um corte, um término entre o relacionamento. Eu vejo você buscando a solução de como chegar até a pessoa amada, né? E as cartas me falam que pode acontecer transformações entre você e o parceiro ou a parceira, tá? Para esse final de semana. Porque existe como você solucionar esse problema, né? Existe como você transformar essa energia de corte numa energia de reconciliação, de reencontro, né? De uma conversa, um diálogo, tá? Então, aqui vem me falando sobre energias aí, um pouco confusas, né? Para quem escolheu o monte da vassourinha. Mas eu vejo que as coisas vão solucionar, vão melhorar, tá? Vão transformar essa energia. Vamos ver o que que hoje vem falando para vocês? O renascimento. Vem o que eu falei para vocês, né? Vocês separados, aconteceu algum corte, algum término. Mas vocês buscando a solução de como ter uma estabilidade novamente, de como se reconciliar. E isso vai acontecer. O que a carta de hoje fala... Deixa eu chegar mais próximo, porque eu estou dando reflexo com a da luz. Sobre o renascimento, né? É hora de renascer. É hora de pensar um pouco mais. Não com o coração, mas com a razão. Use a razão para que você consiga chegar até a pessoa amada e consiga ter aí uma reconciliação, né? Uma conversa, um entrosamento maior entre vocês, né? Para que vocês consigam conversar, se entender e voltar a se relacionar, tá? Mas essa é a energia aí para quem escolheu o monte um, tá bom? Renascimento. Para quem está solteiro ou não tem ninguém, aqui essas cartas vêm falando que é a hora de vocês buscarem, né? Transformarem a energia de vocês e buscarem a solução para encontrar o novo, né? Até renascer, né? Tentar mudar a energia afetiva, tá? Para você que escolheu aí o montinho da Vassourinha de Bruxa, desejo muita luz e paz para você. Dê um excelente final de semana e curta bastante com um óleo. Vamos aqui para o montinho do quartzo... Quartzo não, Pedra do Sol, tá? Então, a carta de Oxo. Deixa eu botar assim que é melhor, eu prefiro assim para ler. Bom, aqui eu vejo... Que existe amor, existe sentimentos verdadeiros, né? Existe gostar, existe desejo. Porém, eu vejo também, para quem escolheu a Pedrinha do Sol, vocês passando por dificuldades no relacionamento, tá? Nesse final de semana. Então, aqui me alerta muito para que vocês usem muito o coração, né? Antes de brigar, antes de entrar em desacordo, né? E não aceitar algumas coisas do parceiro ou da parceira. Procurem pensar, né? Ouvir a voz do coração, ouvir o sentimento de vocês, entender o sentimento que essa pessoa tem por vocês, né? E que vocês têm por ela. Para que as coisas fluam nesse final de semana da melhor forma. Para que vocês consigam viver esse amor aqui que tanto veio aqui presente, né? Esse gostar, esse sentimento aqui de intensidade, esse desejo. Porque a dificuldade, ela existe. Mas basta você transformar essa dificuldade em amor. Quando se existe amor, tudo muda. Por mais que tenha dificuldades, por mais que tenha brigas, por mais que tenha desacordo, desentendimentos, né? O amor, ele transforma qualquer coisa na nossa vida. Basta a gente deixar o nosso coração falar. Basta a gente deixar o nosso sentimento. Então, aqui, para vocês que escolheram a Pedrinha do Sol, né? Eu vejo que é hora de vocês usarem o coração, usarem um sentimento. Deixarem o sentimento, o amor, o desejo pela pessoa que vocês têm, que vocês amam, fluir da melhor forma, tá? Vamos ver a mensagem de hoje. O sonho, né? É hora de botar o sonho em prática. Realizar esse sonho. Que vocês tanto querem. Então, mudem essa energia aqui, de dificuldades, acordos, desentendimentos, para a energia de sonho que vocês querem realizar, que vocês querem concretizar, junto com o amor de vocês, tá? É uma energia muito bonita e uma tiragem muito bonita, tá bom? Bom, aqui, para quem está solteiro, né? Vem falando aí de algumas dificuldades, né? Acontecendo, para você se relacionar. Mas eu vejo as coisas fluindo, tá? Os caminhos de vocês se abrindo e vindo aí um amor para a vida de vocês nesse final de semana. Alguém para completar vocês afetivamente, tá? E aí, concretizando o sonho, o desejo de você viver aquele amor que você tanto sonhou, tanto sonhava, tá? Bom, desejo a vocês muita luz e paz. Espero que vocês tenham gostado. Um excelente final de semana. Luz e paz para vocês. Obtiar em gratidão. Vamos ao monte da turmalina negra. Vamos deixar a cartinha de hoje aqui. E vamos ver a mensagem da turmalina negra. Então, vamos lá. Aqui me fala de uma estabilidade chegando dentro do relacionamento, né? Aqui me fala de um reencontro, de um envolvimento nesse final de semana sexual muito intenso, né? De uma conquista junto com o parceiro ou com a parceira. Uma coisa muito amigável, tá? Vocês aí no meio da pessoa que você ama ou um pouco mais caseiro, né? Um pouco mais caseira. Pensando no que pode fazer para esse relacionamento melhorar, né? Eu vejo energias positivas, energias boas. Ana, saiu a carta da mulher e eu sou mulher. Sim. Aqui, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, é a carta da cigana. Porém, aqui são muitas energias. Então, a carta aqui não tem set. Ela simplesmente, ela traz uma energia, tá? E aqui fala para quem está solteiro, né? Que existe aí energias entrando no caminho, né? Fala sobre uma pessoa aparecendo no caminho de vocês, cruzando o caminho de vocês, trazendo uma segurança afetiva. Para quem está longe do amor, né? Já tem um relacionamento, mas está longe. Eu vejo essa pessoa dando notícias, essa pessoa aparecendo aí ou na casa de vocês, ou no trabalho, né? Um local mais próximo aí de encontro. Eu vejo troca de energias, eu vejo criando uma estabilidade. Então, aqui serve tanto para quem tem um relacionamento, para quem está solteiro, como nos outros montes, tá? Porque se vai aparecer alguém no seu caminho, se você estiver solteiro, e vai aparecer alguém no seu caminho, né? Essa pessoa, ela vem para criar raízes. Ela vem para trazer uma estabilidade, criar uma base sólida dentro do relacionamento de vocês, tá? Eu vejo as coisas fluindo muito bem. Vamos ver a mensagem de hoje? Olha aqui. O forasteiro, né? É hora de vocês saírem de casa, arregaçar a manga, e ir à luta em relação ao amor, né? Porque aqui, ó, o cadeado está aberto, só basta você querer abrir esse portão e ir em busca do seu amor, né? A vida é curta, é hora de viver, é hora de se lançar ao mundo, e abrir as portas para o amor que está chegando para você, que está solteiro. Para você que está aí brigado com o seu amor, para de bobeira, bola para frente e vamos embora. Vai em busca do seu love, do seu amor, tá? Abre essa porta aí e vai atrás dele ou dela, diga o quanto você ama, o quanto você quer, tá? Eu vejo essa pessoa dando notícia para você, mas nada melhor do que você botar o seu orgulho de lado e explicar toda a situação que aconteceu, né? Todo o mal entendido, ou o porquê da briga, né? O porquê do ciúme. Então vai em luta, vai em busca daquilo que você quer para esse final de semana, muito propício para o amor, tá? Desejo a vocês muita luz e paz, um excelente final de semana, muita paz no coração de vocês, obtei gratidão, boa sorte, seres de luz. Tchau, tchau.